Essa é outra palmeira que eu adoro, que também vai super bem, tanto dentro de casa, em vaso, quanto no jardim. E essa aqui é a terceira colocada entre as plantas que purificam o ar. Eu sou a Nô Figueiredo Paisagista e agora eu vou ensinar como cultivar essa planta. Conhecida por Palmeira chamedória, chamedória bambu, chamedória bambu ou simplesmente chamedória. Aproveita agora, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A chamedória é uma palmeira muito versátil. Podemos encontrá-la em vasos pequenos como esse e já adulta, em vasos grandes. Essa é a chamedória de folha fina, essa é a chamedória de folha larga. Elas são originárias da Guatemala, México e Belize e quando cultivadas no jardim, pode atingir de 1,5m a 2,5m de altura. São palmeiras arbustivas, que formam o tolceiro através de seus rizomas e seus caules são eretos e finos. Sua folhagem é muito ornamental e a inflorescência é ereta e fica abaixo das folhas. Nas plantas femininas, apresenta ainda ramificações alaranjadas. É uma planta muito decorativa, sendo cultivada em vasos para interiores bem iluminados. Fica linda também em coquedama. Vou deixar lá no final um link para o vídeo onde eu ensino a fazer coquedama. E ela também pode ser cultivada em varandas e sacadas, desde que não receba ventos fortes, nem sol direto nela. Fica linda também plantada no jardim, isoladamente ou formando lindos conjuntos. É adequada para ser cultivada em regiões tropicais e subtropicais, sempre à meia sombra e com substrato com bastante matéria orgânica. É uma palmeira que forma tolceira, ou seja, ela solta várias brutações ao redor da planta mãe e vai se espalhando pelo jardim. Para fazer uma muda, divide a tolceira separando as novas brutações durante a primavera. Você já ouviu falar de plantas que purificam o ar? Pois é, a NASA, a Agência Espacial Americana, tem estudado as plantas e como elas criam oxigênio e removem gases tóxicos da atmosfera. Eu participei de um bate-papo ao vivo na página da Bons Fluidos e lá eu expliquei um pouquinho melhor sobre essas plantas. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você assistir esse live. E a palmeira ráfia é a terceira colocada entre elas. E também, se você quiser receber a postila onde eu explico melhor sobre essas plantas que purificam o ar, se inscreva no meu site nofigueiredo.com.br e faça parte da lista VIP. Essa planta pode ser regada de duas a três vezes por semana na primavera e verão, ou quando está quente ou seco. E no outono, inverno, ou quando está frio e ou úmido, pode ser regada de uma a duas vezes por semana. Ela gosta de substrato úmido, mas não encharcado. Ela adora também receber água borrifada em suas folhas, principalmente se ela estiver sendo cultivada dentro de casa, em vaso ou dentro do escritório. E lembre-se sempre do teste do dedo. Já expliquei nos outros vídeos, você enfia o dedo fundo no substrato e sem. Se ele estiver seco, você rega. Se ele estiver úmido, você não rega, espera mais um dia, refaz o teste dos dedos. Essa é a melhor forma de saber se a sua planta precisa de água. A chamendora se multiplica facilmente por sementes e por divisão de tolceiras. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem um link para o meu site. Do outro lado tem vídeos recomendados e eu vou deixar aquele vídeo que eu ensino a fazer coquedama. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e poste em suas redes sociais. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!